Ação parte em velocidade, se defende em bloco e atacam em bloco. A abertura foi feita para o setor de esquerda, vem cruzamento do Márcio Careca, levantamento, um toque de cabeça, Xuxa! Gol! Gol do Mirassol, Xuxa! Jogada pelo setor de esquerda em alta velocidade, a saca do Corinthians ficou, depois do Alessandro, perdeu a bola no ataque, num erro do Alessandro, contra a golpe, muito forte o Mirassol. Um cruzamento bem da linha de fundo na esquerda, o Xuxa mergulha sem marcação nenhuma na pequena área. Para fazer um para o Mirassol, zero para o Corinthians. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Xuxa que conseguiu, tentou buscar o Alietzson, perdeu o lance, Alton ganha novamente, foi solta para o Alietzson, na grande área caiu, Alton bateu para o gol! 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 Do Corinthians no Pacaembu! Salve o Corinthians no Pacaembu! Elton! Elton, que acabaram de entrar no lugar de Paulo André, tomado na soca dentro da grande área, recolheu o Alietzson, subiu de cabeça, sentiu que foi empurrado na área, caiu, mas do que o Alietzson caiu, a bola sobrou para o Alton, enfim, o pé na bola na entrada da grande área, no gol, que nas quatro. Alex na velocidade, pôs na frente, vai para dentro da grande área, ganhou, vai bater cruzado, bateu, e a gente entrou, tocou o zagueiro contra! Gol! Salve o Corinthians! Salve o Corinthians no Pacaembu! Desenho contra! Desenho contra para a Vila-Lozona, o Prontinão! Uma jogada impressionante do Alex pelo setor de esquerda, que é um ataque, o Júlio César fez uma grande defesa, liga rapidamente a bola no contra-golpe para o Alex, o Alex dominou, o Patio ganhou, foi para dentro da grande área, bateu cruzado forte, o Lietzson ia fazer o gol, o Desenho antecipou, tocou no pulpo da rede, no vira-vira para o Timão no estádio do Pacaembu! Desenho! Desenho! Desenho para o Corinthians para fazer o gol contra, para fazer o gol do Tideira! Gol! . Desenho! Desenho! Desenho para o Timão no lago, desenho para o Venetão! Desenho para o Tideira! Desenho para o Tideira! Desenho para o Tideira! Desenho para o Rádio!